A Nayara precisava urgente de um carro e acreditou que tivesse encontrado um exatamente como queria e com toda a segurança. Vi fotos, vi até, ele falou até da parte de mecânica, tudo, então assim, eu acreditei que eu sairia de lá com o carro. A maior parte da negociação foi por celular, mas ela chegou a conhecer a empresa, o que aumentou a sensação de segurança. Tem toda a equipe trabalhando, é um local público, bem à vista na T63, equipe toda disponível para você, todo mundo engravatado, todo mundo muito bem vestido. O negócio começou a desabar quando a enfermeira descobriu que estava entrando num consórcio e não num financiamento. Quando eu fui assinar, eu saí no horário do meu almoço e eu jurava que eu estava assinando o financiamento do meu veículo. E quando eu cheguei lá, até questionei para eles na documentação, está escrito consórcio. Eles falaram que é dessa forma que eles trabalham, mas é porque é um banco que trabalha dessa forma. E que até conversei com a gerente do banco, ela me ligou confirmando os meus dados, igual realmente todo banco faz. Nayara deu quase 15 mil reais de entrada e nunca mais viu o dinheiro nem o carro. Eu agora estou sem o meu trabalho, porque eu não tenho nem como me transportar. A empresa que deu prejuízo à enfermeira acabou interditada, mas voltou a funcionar clandestinamente a portas fechadas e com o triplo de funcionários. Terei aplicado o mesmíssimo golpe em milhares de pessoas. A polícia prendeu 22 pessoas da empresa, principalmente gerentes e supervisores. Vão responder no mínimo por estelionato. Entendendo que se tratava de crime contra a relação de consumo, entendendo que se tratava de associação criminosa de caráter permanente, em que se reuniam mais de três pessoas para poder formular a prática de crimes, nós conduzimos todos os 22 que já estavam permanentemente associados desde a interdição passada para poder responder em flagrante pelos crimes de associação criminosa, crime contra as relações de consumo e mais outros que poderão ser configurados ao final do caderno investigativo. Várias vítimas estiveram na delegacia para depor e cobrar o dinheiro de volta, o que dificilmente acontece nesses casos. Você se sente impotente, completamente impotente, porque você não tem o ressarcimento. Tive que arcar com outro dinheiro, pegar dinheiro emprestado para até então eu pagar advogado, que eu não tinha mais o dinheiro. E os advogados fazendo de tudo mesmo para que eu pudesse receber, mas nem localiza essas empresas.